São mais de 10 medidas, eu vou passar para o Jair, que é o vice-presidente da área, para que ele possa explicar, mas a medida mais impactante, que nos dá muito orgulho, que demonstra esse alinhamento da Caixa Econômica Federal, tanto com os nossos clientes, pessoas físicas, como nós, e as empresas, são seis meses de carência, tanto para a pessoa física quanto para as empresas, ou seja, você compra um imóvel hoje, você só vai fazer o primeiro pagamento no sétimo mês. Isso nunca aconteceu, isso demonstra o alinhamento da Caixa Econômica Federal com esse momento de crise, também reforça a questão nossa de equilíbrio entre o problema de saúde e o problema da economia, então nós queremos que os clientes consigam fazer de casa seus pagamentos, seus contratos, e tenham o mínimo de exposição às agências, em especial nesse momento. Então, reforçando, nossa primeira medida, a medida mais intensa, é a medida de seis meses de carência, o que é algo único, nós não temos notícias de já ter acontecido.